Concorrências policiais aqui na Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui dois casos apresentados pela polícia de tráfico de drogas. O primeiro caso é da cidade de Pindaré Mirim, onde um adolescente menor de 16 anos, ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Santa Inês, com ele 34 frascos de loló e 26 pedras de craque. E o mais incrível, esse menor de 16 anos, quando foi abordado pela polícia, com todo esse material encontrado em seu poder, ele disse que esse material seria para o consumo próprio. Dá para acreditar? Pois é, um menor de 16 anos, 34 frascos de loló, 26 pedras de craque e a desculpa que ele deu para a polícia é que esse material seria para o consumo dele. O resultado foi trazido aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês, foi apresentado, foi apreendido e vai ser apresentado à justiça. Antônio André, nascimento, 27 anos. O Antônio André, ele foi encontrado com 94 embalagens contendo maconha. Ele estava em Pio 12, a polícia recebeu uma denúncia anônima, polícia militar. A polícia foi averiguar e o Antônio André, inclusive, abriu a porta da casa dele. E o que ele diz é que não sabe como essa droga foi parar na casa dele. 94 papelotes, embalagens contendo maconha. O Antônio André, nascimento, tem 27 anos. E ele disse que até agora não entendeu como é que essa droga foi parar por lá. Ele assume que é usuário de drogas, mas não sabe como essa quantidade de drogas foi parar na casa dele. Não é isso, Antônio? Porque isso aí, chefe, lá tem muita gente, que lá na minha rua, tem muitos cabos que usam drogas e não gostam de mim. Porque eu sou o cara trabalhador, eu tenho a roça de arroz, roça de milho, meu arroz tá lá se perdendo lá pra me apanhar, tá entendendo? Eu sou pai de família, eu tenho três filhos, tá entendendo? Mas você é usuário de drogas? Fumo, fumo desde 9 anos de idade que eu fumo. De 9 anos, você começou a fumar com 9 anos de idade? Foi, comecei a fumar maconha com 9 anos de idade. O que deu maconha pela primeira vez com 9 anos? Rapaz, eu aprendi a fumar mesmo, é assim, tipo assim, nós morávamos no interior, né? E os mais velhos sempre fumavam, né? Tinha uns pezinhos e tudo, eu comecei a ver os velhos fumar e eu fumei também. Desde 9 anos de idade? Desde 9 anos, mas negócio de tráfico, nunca fui preso com negócio de tráfico, nunca fui preso com negócio de roubo. Não, eu sou cidadão de bem, sou trabalhador, tenho meus filhos, tenho roça. Isso é maconha pra quê? É vício mesmo, sabe, chefe? Vício mesmo, porque o cara entra numa vida dessa daí e ele ficou viciado, tá entendendo? Mas negócio de tráfico mesmo, sou, nunca pratiquei esse negócio aí, não. Tu não sabe como essa maconha foi parada na tua casa? Não, não sei não. Tinha maconha pra usar em casa? Tinha não. Nesse dia, sou, lá em casa era de graça lá. Nada, não tinha nada pra me fumar. E o cara chegou dizendo que recebeu uma ligação, que na minha casa tinha droga. Eu até fiquei surpreso, abri e fui a porta, abri, pra ele entrar. Tenho prova disso, abri a porta, tá aqui, doutor, a porta, pode entrar aqui, ó. Eles entraram, aí o cara disse assim, entra lá pelos fundos, eu digo, sou, lá pelos fundos, lá nem porta não tem, porque a minha casa lá nem porta não tem, porque nós fizemos uma casinha, veio lá agora, meus vizinhos tudo me ajudando, meus vizinhos lá tudo me conhecem, que eu sou um gente de bem também, tudo me ajudaram, um dá um saco de cimento, outro dá um mirro de tijolo. Acabou encontrando essa quantidade de droga lá. Aí os caras resumindo, acharam esse negócio na minha casa. E agora, o que você vai fazer aí, Antônio? Rapaz, eu não sei não, tô aqui à disposição da justiça, tá entendendo agora só que eu sou inocente. Muito bem, então tá aqui a situação, são dois casos apresentados, Pindaré com o menor de idade, uma grande quantidade de loló e também craque, e tem o Antônio André, nascimento 27 anos, de Pio 12, que acabou sendo trazido aqui para a Delegacia Regional de Santa Inês, com uma quantidade até considerável de droga, são 94 embalagens contendo maconha. O Antônio André disse em sua defesa que não era dele, não sabe como essa droga foi parar na casa dele, quanto isso, o Antônio André vai ter que se explicar e se explicar muito com a justiça. E agora, o Antônio André vai ter que se explicar e se explicar muito com a justiça.